E hoje eu quero orar, orar agradecendo. Senhor, eu te bendigo por tantos livramentos que nos tem chegado da tua parte. E eu rogo por aqueles que estão com medo do abismo, aqueles que estão na beira do precipício, aqueles que já puseram o pé no chão liso, aqueles que já estão a caminho do chão, aqueles que já caíram e se arrebentaram, aqueles que estão na iminência de serem tragados. Eu rogo que tu ponhas as tuas mãos sobre cada um, que tu tragas livramentos conforme a nossa confiança, a nossa entrega e, sobretudo, conforme a tua misericórdia para conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.